Ah, ah, puta que Mario. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quem é? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 A gente é responsável por todo mundo que supostamente estava nos helicópteros. Nós podemos apesar por algum sobrevivente... Tem alguma coisa estranha, eu sei disso. Ah, tem novidades aqui. A gente não conseguiu... Ah! Deve ter alguém. Nuvem Negra 11, aqui é o Weaver, na escuta! Aqui é o Weaver, na escuta! Alguma coisa? Nada. Contato, contato! Cê tá no fundo! Walker? Sinto muito, Weaver. E aí, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.